Eu fico encantada, porque assim, é sábado de manhã, as pessoas podem querer fazer qualquer outra coisa, descansar, ficar dormindo, o que quiser. E as pessoas vêm conversar sobre livro. E como eu sou uma apaixonada por livro, e livro define a minha vida, se eu te contar a minha infância, adolescência, a vida inteira, eu vou falar pra você de livro, 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 livro. Então, quando eu vejo pessoas se reunindo em torno da discussão sobre livro, eu fico completamente encantada. O projeto Sempre um Papo recebeu em Sete Lagoas a jornalista Miriam Leitão. Então, eu olhei, eu abri e estava assim, porque a doçura e beleza na amargura atravessada, e eu quero a memória acesa depois da angústia apagada. Considerada uma das mais importantes colunistas de economia do Brasil, a Mineira faz parte das organizações Globo desde 1991, onde escreve para o jornal O Globo, faz comentários diários na rádio CBN, apresenta um programa de entrevistas na Globo News, participa do telejornal Bom Dia Brasil, e ainda contribui com o Globo Online. Me encanta demais a sua história, eu te pedi a fineza de você começar a contar um pouquinho antes da saga brasileira, qual a importância do livro na sua vida, porque a Miriam é casada com o Sérgio, e os dois giram, a vida dos dois gira em torno do livro. O que você falasse um pouquinho disso? Gente, eu sou completamente apaixonada por livro, é difícil falar, viu, Afonso? Então, eu te dou primeiros parabéns por fazer esse seu trabalho, dedicar a sua vida a levar a discussão sobre livros. Desde que a minha vida é dividida entre antes de aprender a ler e depois de aprender a ler. E depois de aprender a ler, eu me lembro de tudo antes, minha vida não fazia muito sentido. Eu sou uma autora tardia, publiquei apenas dois livros. O Convém Sonhar, em 2010, e esse, Saga Brasileira. No segundo Zuny Ventura, eu sacralizei o livro, tornei-o realmente um ser sagrado. Uma pessoa realizada, uma pessoa muito feliz. Mayakov, você disse que em algum lugar do mundo, talvez no Brasil, existe um homem feliz. Eu reescrevo para em algum lugar no mundo, talvez no Brasil, existe uma pessoa feliz, sou eu. Porque eu fiz um livro. Esse livro conta a história das últimas décadas brasileiras com base no que o brasileiro viveu na economia, mas revela toda a faceta humana atrás dessa vida de crises e coisa que o Brasil viveu. Conta um pouquinho da história do livro para a gente. O Brasil atravessou um período, saiu de um período de alta turbulência econômica, de alta inflação, para um período de baixa inflação. Essa travessia não foi simples. Nessa travessia, o Brasil teve que repensar seus valores, ele teve que refazer a sua estrutura, ele teve que enfrentar tarefas muito difíceis, superar tarefas difíceis. Portanto, é uma história de superação também, dentro do livro tem um gráfico, e nesse gráfico ele é dividido exatamente ao meio. O meio é de 15 anos com alta inflação e outros 15 anos com inflação baixa. Esse meio do caminho é o real. O mestre Guimarães Rosa, conhecedor de sertões e veredas, ensinou que nem é no fim, nem no começo, que se sabe a verdade. O real se dispõe para a gente é no meio da travessia. Foi no caminho que eu entendi o Brasil. Então eu conto tanto o sofrimento das famílias para viver com uma inflação alta, como é que as pessoas tinham que construir mecanismos financeiros sofisticados para entender como lidar com aquela inflação alta e, depois, como se adaptar aos planos econômicos. E depois do plano, depois do real, a briga não acabou. Aí novos desafios apareceram, novas lutas aconteceram para confirmar esse cenário da inflação baixa. E a inflação baixa permitiu que o Brasil olhasse para outros projetos nacionais, como, por exemplo, o da inclusão social. Só foi possível a partir do momento que a inflação ficou sob controle, em um dígito, depois do plano real. E, assim, é claro que você escreveu esse livro durante os acontecimentos. Como foi a redação desse livro? Você começou a escrever esse livro quando começou a escrever, basicamente, para a economia. Eu entrei na vida do jornalismo econômico exatamente no começo da escalada inflacionária. Então, eu vi aquilo invadindo a vida das pessoas. No começo, a gente fazia um jornalismo muito assim, as grandes empresas, o Conselho Monetário Nacional, uma coisa meio abstrata. Mas eu fui puxada para a vida real exatamente pelas pessoas que buscavam informação. Este livro quer contar a história em que um povo passou por ansiedades e dores, suportou agressões aos seus direitos, velou de madrugada, viveu sobressaltos, fiscalizou, reagiu, acreditou uma vez, duas, seis, quantas foram necessárias, sofreu e torceu por uma moeda, tem sido ainda necessário persistir e não esquecer o destino desejado. O meu desafio que eu me impus é o seguinte, eu quero contar a história como a história foi. Eu não sou economista, eu não sou historiadora, eu sou jornalista. E jornalista tem um jeito muito peculiar de contar a história, porque ele quer incluir todo mundo, ele quer incluir a história pública e a história privada. Então, eu tinha que contar os bastidores do governo, as discussões dos economistas, os desafios das empresas e o que aconteceu na casa das famílias, as discussões dentro da casa das famílias. Eu queria estar em todos os lugares e queria também contar como era dentro das redações um plano econômico. Eu queria juntar tudo isso em uma história só, para mostrar um povo indo, enfrentando os seus desafios, mostrando os seus valores e superando. Eu fui me apaixonando cada vez mais pelo povo brasileiro, porque eu fui vendo como é que nós fomos persistentes. Nós enfrentamos momentos nessa longa história de... Primeiro, a gente passou por momentos de euforia. O plano cruzado, no começo, foi, nossa, nos livramos da inflação. Foi aquele momento de euforia, o nosso dinheiro vale mais. E depois passamos por uma decepção muito grande. Depois, novas tentativas. No plano Collor, nós fomos vítimas da maior violência econômica que aconteceu nesse país. Porque invadiu a vida das pessoas, invadiu os planos das pessoas. É um trauma que até hoje o brasileiro carrega. Importante também você trazer a nossa reflexão um pouquinho, a questão do conceito de moeda. Quando a gente vê o euro substituindo as moedas de todo um país, vê o Brasil com a representação da moeda aqui, fortalecendo o real como forma de soberania nacional. A moeda sempre foi, e agora a moeda sempre foi considerada um dos símbolos nacionais. E o nosso símbolo nacional, a moeda mudou de nome várias vezes, era uma moeda desvalorizada, desmoralizada. Então, era o cruzeiro, depois foi o cruzado, depois foi o cruzado novo, depois voltou a ser cruzeiro, foi o cruzeiro real, e aí passou por uma moeda virtual, a URV, e aí chegou no real. Então, nessa travessia, ao buscar isso aí, a gente também repensou o Brasil. Tudo o que foi feito até agora é ainda insuficiente, mas visitar os passos já dados é uma forma de ver as futuras e indispensáveis etapas para aperfeiçoar a democracia brasileira. A democracia recebeu uma herança maldita, na verdade. Aí sim, uma herança maldita, porque muita gente acha que o governo militar foi ruim na política e bom na economia, e não é verdade. Não é verdade. Quando acabou o governo militar, o Brasil tinha uma inflação de 300%, mas ela já tinha contratado a sua escalada, porque ela era uma inflação que era indexada. O que significa o seguinte, todos os preços são corrigidos de acordo com os preços do mês anterior. Então, qualquer coisa que acontecesse, um alto do preço do petróleo ou uma quebra de safra, qualquer problema que os economistas chamam de choque, produzia um salto. A inflação só subia, a inflação não descia. Você tinha que desarmar esse mecanismo. Então, isso era um problema. O outro problema é que a ditadura entregou para a democracia uma dívida externa enorme e já sob calote. E entregou também a seguinte confusão das contas públicas. O Brasil tinha três orçamentos, tinha uma conta corrente entre o Banco do Brasil, uma conta conjunta entre o Banco do Brasil e o Banco Central, de tal forma que o Banco do Brasil podia pegar no Banco Central quanto dinheiro ele quisesse, e isso, do ponto de vista monetário, é uma coisa intolerável, porque ele podia emprestar para quem ele quisesse e nem cobrar, porque ele depois acertava as contas no Banco Central. Então, isso era uma forma, um mecanismo de concentração de renda, porque ele emprestava para quem? Para os grandes empresários, os grandes proprietários. E depois ele precisava cobrar, porque ele podia acertar as contas no Banco Central. E o Brasil não tinha nem uma secretaria do Tesouro. Tudo isso foi feito na democracia, passo a passo. Então, o país, apesar de tudo, ele continuava querendo a moeda estável. Então, sim, você tem razão. O grande personagem desse livro chama-se O Povo Brasileiro. Foi uma busca muito dolorosa. Ele passou por vários momentos de desespero, de aflição, ou de decepção, ou de euforia. Enfim, teve muita emoção, muita vida. E nesse caminho, ele mostrou algumas coisas. Por exemplo, persistência, capacidade de entender coisas complexas. Compreensão de que precisava fazer outras tarefas preliminares para chegar lá. E depois de passar e conseguir uma moeda estável, ele pôde ver tudo o que ele precisava fazer, que ainda faltava fazer. Foi neste tempo que se viu pela primeira vez a dimensão do compromisso do povo brasileiro em derrotar o inimigo. O Cruzado foi o primeiro da nova safra de planos contra a inflação. E a sociedade vibrou, se entusiasmou. foi para as ruas. Além de conversar muito com muita gente, desde pessoas que contavam as histórias de como é que eu enfrentei a inflação alta, até o grande economista, o governante, eu fui me dando conta que foi um processo coletivo. O Brasil tomou uma decisão. Ele não contou para ele mesmo que tinha tomado essa decisão, mas ele tomou uma decisão de eu quero uma moeda estável porque eu quero organizar o país e quero construir o meu projeto nacional. Certamente o protagonista do livro é a inflação. Mas a impressão que eu tive lendo o seu livro é que o protagonista do livro é o próprio povo brasileiro. Conta aquele caso, por exemplo, do você na redação do Jornal do Brasil, quando tinha por obrigação cobrir o Conselho Monetário Nacional, entre outras coisas, e as pessoas começavam a ligar para vocês para tentar se orientar, sendo que eles foram a base de orientação futura. Foi impressionante porque isso mudou o jornalismo econômico. Eu vi essa mudança. Nós tínhamos um jornalismo que era muito cobrir as decisões monetárias do Conselho Monetário ou cobrir o que se passava nas grandes empresas ou as decisões dos pedidos de incentivo fiscal. E quando começaram os planos econômicos, as pessoas começavam a ligar e falavam vem cá, mas como é que eu pago a minha conta desse mês? E a escola dos meus filhos? E como é que eu faço essa conversão? Como é que eu cálculo da conversão do meu salário? E a caderneta de poupança? E as pessoas tinham urgências. A cada manhã de mudança econômica, os telefones tocavam insistentemente nas redações. E as ligações eram transferidas para as editorias de economia. Os jornalistas atendiam primeiro com desplicência, depois com irritação, e, por fim, com o entendimento de que aquela era também uma frente de trabalho. Eu era editora de economia do Jornal do Brasil e, de repente, falei, vem cá, para lá, calma. Isso aqui é a pauta. Essa é a pauta. Então, eu coloquei uma mesinha com vários telefones e jornalistas atendendo, porque os jornalistas não só explicavam o que podia ser explicado, ou de lá pegavam as informações e nós íamos, com essas informações, perguntar aos economistas do governo. Muitas vezes, nós ouvíamos a seguinte resposta e não pensamos nisso ainda. Ou seja, eles tinham feito o plano para pensar depois. E quem nos trouxe para a realidade, quem nos puxou para mostrar que a economia era uma coisa que tratava da vida, do cotidiano, foi exatamente esse eleitor. Então, esse eleitor mudou o jornalismo econômico. E aí eu me dei conta que, na verdade, isso no auge da inflação, quando a inflação era 30% ao mês, 40% ao mês, 50% ao mês, 60% ao mês e não ia parar mais, eu me dei conta que nós estávamos vivendo um grande desastre e nós, jornalistas de economia, éramos, estávamos um pelotão de frente de atendimento às vítimas. Então, nosso jornalismo era útil, era necessário, era urgente, era fundamental. Mas quem ia nos dizer como fazer que pauta a seguir era quem nos ligasse, era o leitor, era o consumidor da nossa informação. Na verdade, isso que o brasileiro entende muito de futebol, eu acho que o brasileiro entende muito é de economia mesmo. Ele, nesse processo, ele mostrou o que entende, porque foi colocado para o brasileiro desafios complicadíssimos. Ele tinha que tomar a decisão no dia seguinte, ele tinha que entender coisas complicadíssimas. Eu posso contar aqui a história, o que foi a URV? A URV foi o seguinte, depois de fracassado. Primeiro é o seguinte, quem lembra de URV aqui? Olha que incrível, olha que incrível. Tem gente que não lembra mais. Pois é. Então, só para a gente lembrar a sequência dos fatos. Plano Cruzado, fracassado, Plano Brest é fracassado, Plano Verão, fracassou, aí veio o Plano Color, que foi aquela violência, aquela coisa absurda, e aí o Plano Color 2. E aí veio o plano, começou a se preparar o Plano Real. Portanto, já era o sexto plano em oito anos. Só parando um pouquinho, antes de falar, o que cada um desse plano teve de conversor? Você tem essa memória? Não, de conversor em que sentido? de modificação. Olha, o plano Cruzado cortou três zeros e criou o Cruzado. Então, mudou a moeda, cortou três zeros, congelou o preço. Só que, não é simples assim, porque se você sair de um período de alta inflação para um período de baixa inflação, você tem que fazer uma conta da conversão para a nova moeda. Não basta só cortar três zeros. Como é que você vai converter o salário ou o preço? Ou o preço que foi registrado na véspera, como é que você vai converter? Ou o preço que foi reajustado 20 dias antes, como é que você vai converter? Para você tirar a inflação de dentro da moeda. Então, tinha que ser feito esses vetores e essas tablitas. Por exemplo, se você, vamos imaginar, você fez uma dívida e o cara que te emprestou já embutiu ali a inflação futura. Como é que você tirava a inflação de uma prestação? tinha que ter uma tablita. Então, era uma fórmula. Então, tudo isso, esse arsenal de confusão foi apresentado ao brasileiro, de repente, num dia 28 de fevereiro de 1986, seguinte, a inflação acabou, agora você tem que entender, vetor, tablita, esse fator de conversão, conversão pela média e não pelo pico, era uma quantidade tão grande de confusão e o brasileiro entendeu rapidamente e foi buscar as suas explicações de como é que eu adaptava aquilo na vida do seu cotidiano. Todos iam na base da tentativa e erro, aprendiam com os erros porque sabiam que todo cuidado era pouco, caminhavam em terreno escorregadio, hoje sabem e ensinam economia. Bom, quando chegou no Plano Bressa, que foi em 87, junho de 87, foi de novo, mudou tudo, novamente, novo tablita, novo vetor, nova fórmula e é uma fórmula que reduzia o valor real do salário e o brasileiro rapidamente entendeu que tinha sido tungado no Plano Bressa e começou o protesto e, de fato, tinha sido tungado e aí veio o Plano Verão e o Plano Verão durou menos que o verão, logo que ele começou. O Plano Primavera deu. É, foi 15 de janeiro de 1989 e ele também mudou regras, mudou, aí voltou, aí foi criado o Cruzado Novo, foi aí que foi o Cruzado Novo. O Bressa não trocou o nome da moeda, o Plano Bressa, mas o Plano Verão trocou para Cruzado Novo. E aí a gente viveu um ano terrível, que foi o ano da hiperinflação aberta. Ao longo da década, houve períodos mais angustiantes que outros. No final daquele momento, do pior da hiperinflação, a economia do Brasil parecia um imenso campo de batalha após uma guerra de extermínio. A diferença é que, numa guerra, há vitoriosos. Naquela, só havia derrotados. Tem uma foto que eu coloco no arquivo fotográfico, aqui, no encarte fotográfico, que é uma foto que me emocionou muito. Eu fazendo a pesquisa de imagem, junto com a Record, a gente foi fazendo a pesquisa de imagem lá no Globo, e, de repente, eu vi essa foto. a foto de uma bandeira do Brasil pintada na Zona Norte do Rio de Janeiro, e estava escrito assim, seja bem-vindo, real. Então, o país, apesar de tudo, ele continuava querendo a moeda estável. Então, sim, você tem razão. O grande personagem desse livro chama-se O Povo Brasileiro. Conta um pouquinho da história dessas pessoas, do que elas viveram, o que mais te emocionou, o que mais te incomoveu. Não sei nem por onde começar, qual a história que mais me emociona, porque a história que me emociona é todo mundo junto. Mas tinha uma dona de casa de São Paulo que ela trabalhava fazendo os afazeres domésticos ouvindo rádio e ouvindo o noticiário econômico. E, assim, ela entendeu que ela tinha que fazer o seguinte mecanismo financeiro para se proteger da inflação alta. Ela fez 12 cadernetas de poupança. Cada caderneta de poupança, numa época, diferente, de tal forma que, sempre que ela precisasse de dinheiro, ela podia, tinha uma caderneta que estava fazendo aniversário, porque, se ela tirasse da caderneta antes de completar o aniversário, ela perdia a remuneração, isso significava perder 40% do valor ou 50% do valor. Então, ela tinha caderneta de poupança ao longo do mês, fazendo aniversário ao longo do mês, para ela sempre ter uma caderneta que estivesse vencendo ou quase vencendo, para ela ter acesso. Então, ela queria o quê? Liquidez, e, ao mesmo tempo, o dinheiro está protegido. Os brasileiros entravam nas mais estranhas situações criadas pela arbitrariedade do plano, quando perguntados, escavam a memória atrás das lembranças, das confusões que viveram. Outro dia, alguém me mandou um e-mail, uma pessoa me mandou um e-mail, muito emocionante, que ele me mandou às 4h40 da manhã, foi quando ele acabou de ler o livro, e aí ele estava mergulhado na história, e estava emocionado, e ele falou, olha, eu me lembrei, primeiro, que eu tinha seis anos, e minha mãe me levou na Caixa Econômica e abriu uma caderneta de poupança, e falou, olha, você vai ter esse dinheiro quando você tiver 18 anos. E falei, mas esse dinheiro não vai sumir daí, vai ter tanto tempo? Ele falou, não, é garantido pelo governo federal. E o menino, depois, tomaram o dinheiro dele, e ele falou assim, eu queria saber quem era esse governo federal. Quem é esse governo federal? Esse cara que simplesmente prometeu para minha mãe que ia garantir o meu dinheiro e que tomou o meu dinheiro. esse menino passou um tempo fora do Brasil e tal, depois ele voltou para o Brasil e ele falou, e eu sempre fiquei pensando se eu tinha feito certo em voltar. Ao terminar seu livro, eu entendi que eu estou no país certo, e eu tive uma sensação de pertencimento, eu pertenço a esse país. Então, evidentemente, que ele escreveu isso às quatro da manhã, eu li às cinco quando eu acordo, sempre às cinco, e aí eu chorei, dei uma choradinha básica antes de ir para o trabalho, porque você produzir em alguém o sentimento de pertencimento nacional realmente é muito forte. Não fui eu que produzi, na verdade, foi ele pensando na história dele e no projeto dele, mas provocado pelo livro. O plano Collor é uma violência gigante e a caça, porque além de ser uma violência, ele, em três meses, a inflação voltou a dois dígitos, ou seja, foi uma violência inútil. Escrever é aquilo que eu vim ao mundo para fazer. Eu fui fazer jornalismo porque eu gosto de escrever, agora escrever é aquele trabalho que você, ele tem que ser feito, refeito e perfeito, ele nunca fica. Cada vez que você olha um texto que você fez, poderia ter mudado essa palavra, poderia ter evitado essa repetição, então é um trabalho corporal intenso, mas para mim é pura paixão. O Wallace e a Viviane de Belo Horizonte, ele dentista e ela pedagoga, e os dois tinham, sabe aquelas pessoas que planejam com organização a vida, como deve ser? Eles são assim. Então, eles organizaram tudo direitinho, casamento, a lua de mel e tal, tudo preparadinho. E aí, um mês antes, o Collor prendeu o dinheiro deles. E aí, como é que faz o casamento? Como é que paga a festa? Como é que faz a lua de mel em Bariloche? Bom, foram para Guarapari, mas... Guarapari, não. Mas, enfim, viveram um enorme estresse e a boa notícia é que o plano mais importante deles que era ficar juntos e ter filhos. Esse permanece em pé até hoje, esse não foi revogado. Até a venda de velas de pagar promessa caíram drasticamente. Os devotos desacreditavam ou não agradeciam mais. A gruta de Santa Teresinha em Botafogo costumava ter velas suficientes para ocupar as seis mesas postas lá pela Igreja Católica. No dia 23 de março, às 17 horas, três velas solitárias agradeciam a santa. Houve casos de infarte, houve casos de pessoas que entraram em desespero por perder tudo, houve até casos de suicídio. E eu, ao buscar essas histórias, encontrei até casos de suicídio, mas a família pediu que não escrevesse. E eu não escrevi. Mas o governo não tinha esse direito. O governo não tinha o direito de invadir a vida das pessoas e desorganizar a vida das pessoas dessa forma, de produzir tragédias nas famílias e marcas, cicatrizes que os brasileiros carregam até hoje. Quem viveu de frente, uma geração viveu de frente. Você viveu de frente, eu vivi de frente. Outras pessoas ouviram, viram, participaram, junto com seus pais, suas mães, do sufoco do dia a dia. Outros têm memórias mais remotas e outras ouviram dizer. São várias gerações de brasileiros. Os economistas gostam de dizer que o Brasil não tem projeto nacional. Eu acho que o Brasil tem projeto nacional. Passava por isso, por construir uma moeda estável e, a partir daí, enfrentar os outros problemas. Não por acaso. Depois que a moeda se estabilizou, é que foi feita a universalização do ensino do primeiro grau com toda criança na escola. Foi a partir daí que surgiu o Bolsa Escola e o Bolsa Família para incluir mais brasileiros. A partir daí, o Brasil olhou outros desafios. Nós temos uma lista enorme de desafios para enfrentar, mas aquele muro na nossa frente, que era a inflação descontrolada, precisava ser derrubado para se chegar a esse projeto. O Brasil aprendeu a entender de economia pelo trauma olhando aquela foto do supermercado com todas as prateleiras vazias. Ela aprendeu a entender de economia pelo trauma ou a imprensa foi decisiva nesse fator? Quem estava vivendo o trauma, como eu disse, falou para a imprensa, cara, você liga na missão, é para nós que você faz jornalismo. Então, nós tivemos que olhar para a vida das pessoas. Mas ele aprendeu, ele aprendeu para defender o seu próprio bolso e, ao defender o seu próprio bolso, ele defendeu o país. Tem uma ideia que ficou do Plano Cruzado, que o Plano Cruzado, aqueles fiscais do Sarney, que bobagem e tal. Não, aquele movimento ruim foi usar politicamente, chamar de fiscais do Sarney, mas aquilo era o início da cidadania monetária, a busca de entender exatamente os procedimentos econômicos para defender o seu bolso e, portanto, a economia nacional. Foi uma complicação econômica enorme entender o que era aquilo. Mas um dos desafios colocados para o Brasil é o seguinte, depois que você entendeu tudo isso, toda essa confusão que foi feita, agora você tem que dividir para saber se o valor em cruzeiro real para o real, a conversão foi feita de forma correta e o preço do pão e a conta bancária e o preço da carne está no valor certo, você tem que dividir tudo por 2.750, é simples. Divide por 2.750 que chega lá no preço certo. Então, tem uma foto de um monte de gente no supermercado, cada um com a sua maquininha de calcular, fazendo o preço, fazendo o calculando. Ao fazer esse movimento, o brasileiro estava defendendo a economia, porque se não tivesse feito esse controle, ele ia perder dinheiro, mas também a economia ia perder o plano, porque ia ter uma inflação tão alta no começo do plano que o plano se perdia. A população em fúria queria um culpado e essas cenas de prisão nos supermercados ou bancos davam aos que haviam sido expropriados pelo governo a impressão de que se fazia justiça. Eu conto a história da Inês Santiago, que foi uma pessoa que foi vítima disso aí, ela era bancária e ela era, na verdade, gerente regional, a primeira mulher gerente regional do Nostra Caixa, ela estava muito orgulhosa com a vida profissional dela e ela foi presa. Ela foi presa porque não tinha cédulas para entregar as pessoas, é uma questão física. Não é que ela não queria entregar o dinheiro, é que o dinheiro que cada um tinha, tinha tanta gente que tinha ido lá, ela, pessoalmente, correndo risco, ela tinha ido buscar na central da Nostra Caixa mais notas para entregar aquele... Todo mundo queria tirar o que fosse possível. e ela, e o dinheiro acabou, acabou fisicamente. Então, ela resolveu racionar, olha, hoje eu só vou dar um pouquinho para cada um, em vez de 50 mil cruzados novos, na verdade, cruzeiros, porque estava passando cruzado novo para o cruzeiro. Eu vou dar 5 mil, amanhã você volta, você consegue mais 5 mil. Aí um chamou a polícia, a polícia, o começo do governo Collor, foi um momento muito policialesco, eles tratavam tudo na base de vamos prender, porque assim, a gente, porque assim, todo mundo achava que o culpado era o bancário, e não o governo Collor, o presidente Collor. o policial também teve o dinheiro preso. É, aí simplesmente essa moça foi presa, e foi ela e a gerente dela, ela era a chefe regional, a outra gerente, e a gerente passou um ano respondendo o processo. Ô, Miriam, olhando esse tempo todo, e principalmente a sucessivos planos que deram errado, você não acha que o real tinha tudo para dar errado, não? O real tinha tudo para dar errado. O real era absolutamente improvável. O Laurentino Gomes diz no 1822 que o Brasil é o país dos improváveis, e eu fiquei pensando nisso quando eu fui analisando com calma o momento. Presta atenção. Plano Cruzado fracassa, Plano Bresta fracassa, Plano Verão fracassa, Plano Collor, é uma violência gigante, e a caça, porque além de ser uma violência, ele, em três meses, a inflação voltou a dois dígitos, ou seja, foi uma violência inútil, bom, aí vem o Plano Collor 2, que é um congelamento que também não dá certo, e aí cai o governo, aí vem o governo Itamar Franco, aí ele tem dois anos, é um governo tampão. O que normalmente o Itamar poderia ter feito? Eu vou deixar rolar esse negócio econômico, é muito complicado, e eu vou só garantir a governabilidade até a eleição. se ele fizesse só isso, teria sido suficiente, já teria feito seu papel na história. E aí ele escolheu um ministro da Fazenda que caiu dois meses depois, escolheu outro ministro da Fazenda que caiu dois meses depois, e aí escolheu um terceiro que caiu dois meses e pouco depois. Somando tudo, dava sete meses. Aí ele chamou o Fernando Henrique Cardoso, era o quarto ministro da Fazenda em sete meses, ou seja, o governador de dois anos já tinha perdido sete meses. Por que o Fernando Henrique ia aceitar? O Fernando Henrique era ministro das Relações Exteriores, viajava pelo mundo inteiro, gostava de viajar, até hoje gosta. Então, aí ele podia ter falado, por que eu vou meter a mão nessa cumbuca? Porque o governo está acabando, e aí ele vai. E aí ele convence o Itamar, o Itamar quer fazer um plano de estabilização, e ele fala que é possível, e aí ele tem que chamar os economistas, ninguém quer ir para o governo. Ele vai enrolando, enrolando todo mundo, as pessoas, eu conversei com vários deles, perguntando assim, como é que foi mesmo que você aceitou ir para o governo naquele momento? Eu não sei, de repente, quando eu vi o Fernando Henrique tinha me enrolado, eu estava lá. E aí ele botou todo mundo de volta, e aí a complicação era o seguinte, não adiantava fazer um plano igual os outros, que era congelamento de preços. O Brasil já tinha desenvolvido mecanismos de preços preventivos, de aumentos preventivos que aumentavam mais a inflação ainda. seguinte, tem que ser mais inteligente, pegar um plano econômico, uma nova tecnologia mais avançada, que era a introdução de uma nova moeda na economia e fazer com que as pessoas voluntariamente aceitassem ir para essa nova moeda. Detalhe que complicava mais ainda a situação. a Constituição proíbe ter duas moedas, então não podia ter uma moeda nova. Então, eles criaram uma moeda virtual, isso aí que foi a URV. Então, o Brasil viveu um sistema bimonetário em que uma moeda era virtual, a outra era uma moeda que nós usávamos, que era inflacionada, a moeda virtual tinha que ficar fixa. E o Brasil tinha que entender que aquilo ali que não existia, você tinha que colocar o seu salário naquele preço, naquela unidade de conta, e o seu preço naquela unidade de conta, e o seu contato de aluguel naquela unidade de conta. E quem criou isso? Quem criou isso foram os economistas da PUC do Rio de Janeiro, que criaram esse sistema e essa tecnologia, mas é o seguinte, eles achavam que levava um ano para todo mundo entender o que era isso, essa coisa de moeda virtual, sistema bimonetário e tal, uma confusão enorme. Então, a EMP do Real, da URV, estabeleceu um ano para a conversão. Em três meses, todo mundo já tinha entendido e já tinha convertido seus preços, salários e contratos para a nova moeda, para a URV. A gente escreveu na bandeira liberdade, mesmo que ela demore a chegar. Então, um projeto, um sonho, mesmo que ele demore, a gente vai continuar insistindo. O Brasil abriu a economia num momento de dificuldade. Não foi num momento fácil, que estava tudo bom, a gente estava bombando, não, foi assim. A abertura da economia começou num momento em que a economia estava com 4% de recessão. Foi a pior recessão da nossa história recente. Então, as empresas tiveram que se reconstruir para enfrentar o competidor internacional. Mas o competidor internacional foi parte do trabalho de organizar a economia para o século XXI. Uma economia interligada ao mundo e não poderia ser de outra forma. O Brasil, durante o século XX, ficou muito tempo fechado, sem competição internacional. E isso aí criou vários desvios nas empresas. As empresas tiveram que combater os seus desvios para ficar eficiente e competir. Muita gente achou que as empresas iam morrer e elas não morreram. Parece meio surreal o momento de a gente pensar a situação dos Estados Unidos, a situação do Brasil, parece que a gente está numa situação melhor que eles e é uma coisa que nunca foi pensada de estabilidade. Então, eu fico pensando o que vem por aí? Você acha que é real esse momento? Será que a tendência é melhorar? O que você acha que nos espera? Eu concordo com você, parece surreal que o problema nosso agora seja por que o dólar está tão fraco quando a gente viveu o oposto. Nós estamos vivendo um mundo em que os Estados Unidos vão ser cada vez menos importantes relativamente. Ele já foi, ele é a primeira potência, vai continuar sendo a primeira potência. ele é três vezes maior do que a segunda. Então, ele é muito grande, mas ele passa por uma crise que vem de uma lei básica que nós conhecemos. Não se pode gastar mais do que recebe. Então, ele produziu uma dívida enorme e um déficit enorme. Então, todos os países que estão com o problema estão com o mesmo problema pelo mesmo motivo. Tem uma dívida grande e tem um déficit grande. Gastaram mais do que podiam. Por que você acha que Minas é tão diferente, por exemplo, São Paulo? Eu viajo muito pelo Brasil, eu converso muito com plateias, tem muitos eventos assim em que eu converso e as perguntas vão ajudando a entender a cabeça de cada um e a cabeça coletiva. O mineiro, ele tem um sentimento nacional muito forte, muito forte. O sentimento de pátria, o sentimento de projeto brasileiro, muito forte. e eu acho que não é por acaso. Aqui foi a inconfidência mineira. Aqui começou a se construir a ideia de que o Brasil era um país e que precisava ser construído, mesmo que isso custasse a dor que os inconfidentes passaram. Então, eu tenho muito orgulho de ser mineira, muito orgulho. Acho que, se conjunturalmente os salários estão melhores em São Paulo do que em Minas, são detalhes para se acertar ao longo do projeto. Mas Minas é um grande estado. Como é que você vê o futuro de uma cidade como Sete Lagoas, que está dando um grande impulso para o desenvolvimento? Houve um momento em que o modelo de desenvolvimento econômico, Afonso, era um modelo de desenvolvimento assim, vamos só crescer nas grandes metrópoles e abandonar as cidades médias e pequenas. E, a partir dos últimos anos, um dos caminhos do Brasil foi ir para o interior e construir polos de desenvolvimento com especialidades. e aí, uma cidade média, não vai ser boa em tudo, mas vai ser muito boa em algumas coisas. E esse é o caminho, realmente, da construção do futuro. Esse é o caminho moderno, de que, em cada cidade, se procure a sua vocação, o seu projeto, em que vai apostar e desenvolver e fazer desenvolvimento. O progresso do interior é isso, é o que se vê agora aqui em Sete Lagoas, esse movimento de construir a sua identidade e os seus polos de crescimento. Dentro dessa cronologia da saga brasileira, como que você está vendo hoje o Brasil sobre a presidência de uma mulher? Como é que você está vendo a atuação dessa presidente dentro de todo esse contexto que você coloca no livro? Eu gosto de algumas coisas que ela faz e não gosto de outras coisas que ela faz. como é natural. Então, a gente pode começar com as boas notícias. Eu gosto da faxina que ela começou. Eu acho que nenhum governo vai sozinho fazer tudo, mas eu acho que se estabelecer parâmetros para, pelo menos, parar de piorar, já vai ser bom. Se ela conseguir construir esse dique para parar de piorar a corrupção no Brasil, então, vai ser bom. Isso, realmente, eu gosto. Eu gosto que ela tenha mantido o compromisso com a estabilização, mas não gosto de outras decisões que ela tem tomado. Eu não gosto, por exemplo, dos grandes projetos que ela acha que são os mais importantes para o Brasil, porque eu não acho que seja a prioridade. Primeiro, quando nasceu a ideia do livro e o que contribuiu da sua mineirice para esse documento tão histórico para todos nós, documentário. Obrigado. Olha, quando nasceu, eu não sei exatamente. Ali, nos agradecimentos, eu falo assim, a pergunta mais constrangidora que alguém pode me fazer é quanto tempo eu levei para escrever esse livro. Porque, na verdade, eu acho que eu sempre escrevi. Eu escrevia e juntava, eu escrevia e montava, eu falava, não, tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, eu sei que eu tenho uma ideia. E, depois, começou a pressão da família, a pressão da família para falar. Eu falava tanto do livro para os meus irmãos, meus sobrinhos, meus filhos, meu marido, que aí todo mundo começou a falar, bom, quando é que sai o livro? Começou a pressão familiar, rolou uma pressão forte de que eu transformasse aquilo. Eu falava, mas quem vai querer saber de um livro sobre inflação? E eu estou encantada porque o livro está vendendo muito bem, está provocando muito retorno, muito coisa. Acho que o que tem de mineirice aí? Nada que eu faço poderá não ser mineiro, no fundo. Então, esse sentimento de construção do país está aí, porque, nessa saga, o Brasil deu um passo fundamental. ele fez uma travessia, ele fez um trabalho de superação do que parecia insuperável. Muitas vezes, na nossa vida, na vida da minha geração, parecia insuperável aquele problema. E a gente superou. Então, essa capacidade de acreditar na construção de um projeto brasileiro, isso é muito mineiro. Não é que os outros estados não tenham também, mas a gente tem, eu acho que a inconfidência mineira foi a primeira pedra. Outros colocaram a congelação baiana, todo o movimento do Rio Grande do Sul, no Amazonas, então cada um lutou de sua forma para construir esse país. Isso é uma federação, mas a gente escreveu numa bandeira liberdade, mesmo que ela demore a chegar. Então, um projeto, um sonho, mesmo que ele demore, a gente vai continuar insistindo. Acho que tem isso. Eu queria contar para vocês como é que eu cheguei na epígrafe, que é um poema da Cecília Meirelles. Foi assim, eu tinha trabalhado, feito uma louca, vocês não sabem quanto eu trabalhava, era fim de semana, porque eu escrevi isso enquanto eu fazia todas as outras coisas. Então, eu cantava, dançava, sapateava, engolia fogo e escrevia livro. Então, sábado, eu acordava às 5 da manhã e trabalhava às vezes 10, 12, 14 horas no livro, domingo também, férias também. E teve um dia que eu tinha escrito de 5 da manhã até 7 da noite, sei lá, eu tinha escrito o dia inteiro, e aí eu reescrevia, depois escrevia de novo, ninguém vai gostar disso, eu tenho que escrever de novo, não está claro o suficiente, não passou a emoção direito, e aí eu trabalhava, trabalhava, eu estava tão cansada. Então, eu peguei e falei, eu vou descansar. Eu falei, poesia, vou descansar um pouquinho minha árdua batalha. E aí, eu peguei um livro da Cecília Meirelles para descansar nos braços da Cecília. E eu li o seguinte, ela falou comigo, porque eu abri o livro e estava lá o seguinte, eu estava querendo passar a ideia, Afonso, de que olhar para o passado, para que vale olhar para o passado? É para construir o futuro, mas você tem que olhar de que jeito para o passado? Você tem que olhar sem mágoas, vendo a beleza do passado. Foi dolorosa, a história foi, mas vencemos, é uma história de superação. Então, eu olhei, eu abri e estava assim, porque a doçura e beleza na amargura atravessada, e eu quero a memória acesa depois da angústia apagada. E aí, para isso servem os poetas, porque eu escrevi tudo isso para dizer isso que a Cecília Meirelles disse num verso. E a Cecília é parte dessa saga, porque teve uma moeda que foi lançada no dia 19 de maio de 1989 com a foto dela, e tinha uma poesia. E essa foi lançada como Cruzado Novo. essa moeda circulou por 40 meses. Nesses 40 meses, ela trocou de nome, de Cruzado Novo para Cruzeiro. E ela enfrentou uma inflação de 630 mil por cento, e foi retirada de circulação valendo um centavo e meio do que valia quando foi lançada. Então, eu escrevi lá tão pequena homenagem para tão grande poeta. Obrigado, Miriam. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Deixa, deixa, deixa. Eu vim aqui para isso. Então, quem está em pé são os últimos, beleza? Eu vim para conversar. Então está ótimo. Você não chama-se sempre um papo? Vamos embora. Você falou ali lá fora que de vez em quando você corta cana, te carrega móvel. Eu estou na TV Globo, eu estou na Globo News, eu estou na rádio CBN, eu estou no jornal O Globo, eu tenho o blog, Twitter e tal. Na casa dela faz uma cenaria. É. Eu estou na TV Globo. 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 Obrigado.